Obari, ori, oh, quem está? Ari, obari, ori, oh, quem está? Ari, dominei de som, dominei de som, dominei de som. O viriquete, veriquete, veriquete, veriquete ali, que está no bom. Dominei de som, dominei de som, viriquete aí. Lobari, ori, oh, quem está? Ari, dominei de som, dominei de som, dominei de som. O viriquete é mina, que está no bom, dominei de som, dominei de som. O viriquete aí, louvari, ori, oh, quem está? O credo, a ave maria, chama a santa baba, pavinei de som. Dominei de som, dominei de som. O viriquete aí, louvari, ori, oh, quem está? A ave, dominei de som, dominei de som, dominei de som. O viriquete aí, viriquete é mina, viriquete, que está no bom. Dominei de som, dominei de som, dominei de som. Aprendeu? Louvari, ori, oh, quem está? A ave, dominei de som, dominei de som, dominei de som. O viriquete é mina, que está no bom. Dominei de som, dominei de som, viriquete é rei. A ave?